Os colegas lá, o PDC e o Pleral conversando com o Paulo Nunes, né? E aí, como o Paulo Nunes jogou sob o comando do Felipão, final dos anos 90, final dos anos 90, início da década de 2000, aí vem aquelas histórias dos tempos dele, que é perfeitamente compreensível, é natural, vai contar a história de quando, quando trabalhou com o técnico. Não é só o Paulo Nunes, é o Paulo Nunes depois de várias outras pessoas, é jornalistas, é ex-jogadores que trabalharam com ele, que não trabalharam com ele. Assim, é impressionante a quantidade de elogios que se faz ao Felipão, e isso acaba funcionando em dado momento, se você não prestar atenção, não tomar cuidado, como uma lavagem cerebral, que vem como uma onda avassaladora. O Felipão é o cara perfeito. Não, porque ele aqui, ele botou o peso, ele botou a altura, aqui ele mudou o time, saiu a jogada, porque ele falou, porque ele deu uma bronca, porque ele é assim, a ponto de, o Felipão deu uma bronca, porque é coisa normal dentro de um treinamento e virar manchete. Olha, o Felipão está puxando os jogadores para que eles não percam a concentração. Gente, a coisa mais banal do mundo é o técnico no coletivo não gostar de uma jogada e dar uma bronca geral, o cara está acontecendo aqui, isso é coisa riqueira. É como estava tudo bem, ele deu a primeira bronca. Diria que pertence ao futebol. É, pertence ao futebol, porque até então, começa com exames físicos, o jogador se apresenta, faz a musculação, aquela coisa de bater uma bola, aí depois vem o coletivo e tudo, a coisa começa a ficar mais avera, mais séria. Aí, alguém comete um erro, ele chama atenção, isso é normal. Será que nós não estamos carentes de ídolo? Isso virou uma certa manchete. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa um pouco preocupante. Ninguém, nem o Felipão, nem ninguém, ninguém, rigorosamente ninguém, pode estar acima do bem e do mal dessa forma. Um técnico de futebol, ele tem que ser visto como um profissional que comanda uma seleção, um time, e que ele vai acertar, ele vai errar, e a gente tem que elogiar quando ele fizer uma coisa boa e criticar quando ele fizer uma coisa ruim. De acordo com a opinião de cada um, em alguns momentos pode ser uma falha grave que nem se discuta, em outros vai ser algo polêmico. Mas está se criando uma situação em que parece que o Escolar é o... Parece que ele não foi mal no Chelsea, parece que ele não rebaixou o Palmeiras na segunda divisão, ele foi um dos grandes responsáveis, era o técnico, mas que ele só acertou. E a carreira do Luiz Felipe Escolar desde o título de 2002 foi brilhante no comando de Portugal, embora não tenha vencido a Eurocopa, perdeu para a Grécia em casa, mas levou Portugal até a final, foi uma grande campanha, foi a Copa do Mundo entre os semifinalistas e foi muito bem. Mas de lá para cá, isso já tem o quê? Oito, seis, oito anos, né? Desde a Copa de 2006, ele teve altos e baixos, mais baixos do que altos. Ganhou uma Copa do Brasil, é verdade, pelo Palmeiras, mas ele não é um técnico que vem com um histórico, nos últimos sete, oito anos, de grandes trabalhos, pelo contrário. E agora as pessoas começam a desenterrar histórias dos anos 90, 80, lá do tempo de amarrar cachorro com linguiça, como ele gostava de dizer, na época da Copa de 2002, como se o Felipão só acertasse. Vamos ter um pouco de atenção, vamos ter um pouco de espírito crítico, vamos prestar mais atenção nisso, porque senão, é lógico, o Paulo Nunes jogou com ele, vai lá falar o quê? Ah, o Felipão fez uma bobagem, fez uma substituição, deu tudo errado, não vai contar uma história dessa. Deve saber de uma história assim, porque ele é humano, ele acerta, ele erra, claro. Mas está se criando uma onda que parece que o Escolari é o homem perfeito. Gente, ele é um bom técnico, com currículo, a meu ver, com um repertório não muito farto, torço e espero que ele consiga apresentar novas armas na montagem da sua equipe durante a Copa do Mundo. O Brasil precisa disso, o nosso futebol precisa disso, que a seleção seja uma seleção competitiva e que mostre algo mais do que aquela coisa da bola parada, só o contra-ataque. Eu tenho pressão que é por aí. Tomara que seja. A própria Copa das Confederações é um tremendo cartão de visitas pela final, mas foi um torneio com altos e baixos. Não foi um torneio que o Brasil jogou bem direto. E já tem mais de um ano, as coisas mudam, a fila anda. Acho que é importante a gente sempre ter um olhar um pouco mais crítico. Não vamos criticar incondicionalmente, tampouco nos defender incondicionalmente. Vamos olhar o que está acontecendo. E o que está havendo, assim, é um desfile de elogios e histórias do passado, uma coisa que não acaba. Eu fico impressionado. Agora, ouvindo o Paulo Nuno, eu fico perguntando, nossa, o Filipe Pão era um técnico fantástico. Como é que ele não ganhou todos os torneios que disputou? Tinha ganhado tudo. Como é que o Palmeiras perdeu a final? O Palmeiras perdeu a final com o Mastelonac lá no Japão, né? Inacreditável que tenha perdido o Palmeiras. O Palmeiras caiu, né?